Bom dia alunos, estamos aqui para encerrar mais uma semana na graça de Deus Desta vez nós vamos para o componente curricular de ensino religioso Pessoal, eu havia passado para vocês um simulado, certo? Este aqui No dia 26 de junho, acho que vocês estavam na semana de avaliações E aí a tia deu mais um tempo para que vocês pudessem responder a essa atividade Fazer a devolutiva posteriormente Hoje na nossa aula eu vou fazer a correção desse simulado Eu espero que vocês estejam com o simulado em mão para que nós possamos fazer a correção Estamos no mês de junho e com ele as festas juninas Celebramos também os santos juninos Vamos estudar sobre eles? Vamos ler Os calendários das festas juninas coincidem com os dias dos santos Antônio, João e Pedro Originalmente a festa pagão celebrava a fertilidade do sol Na religião católica, a simbologia foi atribuída aos santos Leia as informações para responder as questões Número 1 Era um padre franciscano, considerado casamenteiro Teria ficado famoso por ter ajudado donzelas a conseguirem um casamento Ele era santo Antônio, São Mateus, São Pedro ou São João Com certeza o santo casamenteiro é o santo Antônio Item A Número 2 Primo de Jesus Foi ele que iniciou o ritual do batismo e batizou Cristo no Rio Jordão Foi São Pedro, Santo Antônio, São João, que é o mesmo São João Batista Ou São Marcos Vocês vão dir item C São João Leia questão número 3 São Pedro, um grande amigo de Jesus Dentre os apóstolos, Pedro destacou-se por sua grande amizade com Jesus E também porque Jesus lhe deu uma tarefa muito especial Guiar os apóstolos e ser o responsável pela comunidade cristã Qual foi a tarefa que Jesus lhe deu? Foi o item A Formar uma comunidade cristã Item B Guiar os apóstolos e ser responsável pela comunidade cristã Item C Enviar o Espírito Santo às comunidades Ou o item D Batizar os cristãos nas águas cristalinas Com certeza você vai de item B Certo? Quarta questão O perdão é muito importante para a convivência humana e para a relação com Deus O que significa perdoar aos outros? Item A Não se importar com o dano sofrido B Guardar a raiva e esconder os sentimentos C Fazer as pazes sempre Ou D Vingar-se de quem nos fez algum mal Com certeza você marcou o item C Questão número 5 Lá Jesus fundou a igreja quando reuniu o grupo dos doze apóstolos e estes receberam o Espírito Santo De quem é a responsabilidade por uma paróquia, por uma igreja? Do paróquia, que é o sacerdote, que reside na igreja matriz? Dos que vão à missa aos domingos? Dos cristãos que moram perto? Ou de quem tem muito tempo livre? Com certeza vocês marcaram o item A Se você acertou todas as questões, você coloca YES Se você não acertou, você confere e coloca a resposta correta Tá bom, queridos? Hoje, pessoal, nós vamos trabalhar com a arte que encanta E é a ceia de aleijadinho Certo? A tia Yolanda vai colocar aqui, ó Vai dar aqui pra gente poder trabalhar melhor com estas imagens Certo? Bem aí no livro de vocês Vocês têm uma imagem Que mostra a santa ceia de Jesus com os doze apóstolos E aí tem mais as outras pessoas que são as pessoas que seguem Não é? Eu vou iniciar a leitura e vocês vão acompanhar Tá legal? Um dos maiores representantes da arte sacra brasileira Foi Antônio Francisco Lisboa Conhecido como Aleijadinho Ele nasceu em 1730 e morreu em 1814 Nascido em Vila Rica, hoje ouro preto Esse artista foi arquiteto, escultor e atalitão Então, o que tem a ver, né? Aleijadinho com a religião Porque ele era um escultor Ele era um arquiteto que arquitetava as imagens, né? As obras religiosas, certo? Então, aqui, essa imagem A gente tem muitas coisas que retratam nessa imagem Por exemplo, nessa imagem mostra A surpresa dos apóstolos Quando Jesus, não é? Disse para todos Que no meio deles havia um traidor Quem era esse traidor? Judas Também mostra traços gramáticos Traços de inocência Traços de espanto, certo? Converse com os colegas Agora, a tia Yolanda vai responder com vocês Tá bom, pessoal? Então, vamos lá na página 40 Certo? Página 40 Qual é o item? A Vamos lá Lá no item A O que essa cena representa? A Última Ceia De Jesus Tá bom pra ver? Com Os Apóstolos A Última Ceia De Jesus Com Os Apóstolos Certo? E tem V Como são as expressões Das Ex-culturas Como as pessoas estão Representadas Elas estão Cérias Não é? Tem Elas estão Bem aqui Dramáticas Dramáticas E elas também Se mostram Pessoal Surpresas Lá no item C Imagine Qual seria o diálogo Entre Jesus E os Doze Apóstolos Nesse momento Essa questão C Pessoal É a atividade De casa Que eu vou explicar Para vocês Bem direitinho Tá certo? Então vamos lá Agora nós vamos falar De Aleijar Quem foi esse homem? É? Aqui a gente tem a imagem Da Santa Ceia Que eu preciso dar Mostrando para vocês E aqui eu tenho Uma imagem De Aleijadinho Aleijadinho Ele era O nome De um arquiteto Apelido Que o nome dele Era Antônio Francisco Lisboa Ele era Um escultor brasileiro Nascido no dia Vinte e nove Do oito De mil Setecentos e trinta E morreu Em dezoito De novembro De mil Oito De novembro O escultor Antônio Francisco De Lisboa Ou Aleijadinho Nasceu em Minas Gerais É autor De várias Obras Que permanecem Até hoje Seu Aplido Era Aleijadinho Porque ele Tinha Uma doença Que deixava Seu corpo Todo Deformado Então Diz Diz Uma lenda Na história De Aleijadinho Que ele Sofreu Castigo E aí Seus Deuses Deixaram Ele Para que Os bichos Comessem E a sua carne Foi se degenerando Certo Então Eu vou Colocar Aqui Tá bom Para vocês O que vocês Vão fazer Na atividade De casa A gente vai Apagar Aqui Certo Na agenda Tem Para vocês Registrarem É Uma Passagem Bíblica Com o diálogo Entre Jesus E os apóstolos Tá certo Lá no caderno De vocês Vocês vão Rejustar O item C Do caderno De vocês O que é que vocês Vão fazer Vocês vão Pesquisar Uma passagem Bíblica Que fale Sobre o diálogo De Jesus Com os apóstolos É Esse diálogo Ele está escrito Nos evangelhos De São João De São Marcos De São Mateus E De São Lucas Aí eu vou Colocar aqui Certo Algumas referências Para vocês Poderem utilizar Vocês podem Procurar Em Mateus Certo Capítulo É De 26 Versículos 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 17 A 19 Tá dando pra ver? Vocês podem também Procurar Em João Capítulo Capítulo 13 Versículo 17 Você vai fazer isso Com a ajuda De seu pai Ou da sua irmã Tá bom? Você vai escrever Um desses capítulos Uma dessas passagens No caderno de ensino religioso E vai mandar pra mim Capricha na letra Pra eu poder ler bem direitinho Tá certo? Se você tiver a habilidade De escrever de caneta Pode fazer de caneta Tá bom? Espero que todos Tenham compreendido a aula E até a próxima semana Se Deus quiser Tchau Tchau